Música Belezinha galera, sertanejos tutoriais na área Se inscreve no canal aí, dê seu like aí Eixe o dedão de like aí, compartilhe os sertanejos tutoriais nas redes sociais de vocês aí Indique para um amigo ou uma amiga que gosta de tocar acordeon Que gosta de tocar teclado no sertanejo Que queira mais saber sobre as levadas de sanfona no teclado Como é que eu simulo as levadas? De sanfona igual aos baixos de acordeon Acesse o site aí, www.sertanejos tutoriais.com.br Onde lá se encontra vários materiais aí de teclado de acordeon E também várias apostilas de técnicas, de ritmos aí, vaneira, etc, ok? As ES captações, quem quiser uma captação profissional para pôr no acordeon aí As ES captações eu indico para vocês aí, ok? Vou pôr no seu acordeon para turbinário Bom, nosso tutorial de hoje vai ser bem rapidinho aqui, né? Como a gente dar mais volume na sua performance geral no Motif XF E volume também no timbre individual ali Para ficar com uma pegada legal ali E ficar bem legal para você tocar a sua performance aí, ok? Os ajustinhos, quem tem Motif XF aí, divulga aí Então é isso aí, vamos fazer mais um tutorial bem rapidinho Bom, vamos lá então, galera Como dar mais volume na sua performance No seu timbre ali na quarta parte ali ou na terceira, né? Quando está ali, dependendo do timbre ali, está muito baixo Você quer dar um pouquinho mais de volume nele ali na performance, ó No caso, esse DX aqui, ó Não está legal ainda não, entendeu? E o volume está estourando lá, né? Então eu quero um pouco mais de ganho na performance E também no volume independente, né? Bom, então vamos lá, vamos fazer aqui Bem simples, então, está a performance Você até apertou performance Vai apertar edit, né? Ok E vai apertar, já está o como a gente tinha aceso E vai apertar 1 lá Bom, eu tenho que chegar até no DX Onde que está lá O que eu quero, né? Vamos ver onde ele está No 2 Está um Um pad, o 3 O 3 está o DX, ok? Bom Então o que eu vou fazer aqui agora, né? Bom, apertei lá Vou apertar aqui em cima, ó Aqui embaixo, aqui, ó SF3, ó O menu aqui, ó Water, ok? Apertou, ok? Você vê que aparece um parâmetro lá, ó 60 Ok? Bom Agora o que você vai fazer? Você vai dar mais ganho aqui Tem que tomar cuidado Que às vezes descaracteriza um pouco o timbre Então vamos lá Vamos pôr aqui uns 70 Para ver A parte de baixo também Ó, já abriu um pouco mais Ok? Então, sensibilidade já ficou mais Vamos colocar um pouquinho mais os dois 80 Vamos ver Também aqui 80 Ó, já abriu mais ainda Então a sensibilidade ficou Bem alta Ok? Isso aí Você vê que subiu aqui a curva aqui De saída Tem que tomar cuidado Porque às vezes descaracteriza também um pouco o timbre, ok? Então, já acertei isso aí que eu queria fazer Bom Agora, né, ó Eu quero dar um pouco mais de ganho na performance geral, né? No contexto geral Bom Tem que estar ligado o master antes aí Quem viu o vídeo anterior Eu ensino lá como que liga o master Tudo antes certinho, né? Então, vai apertar performance Não Vai apertar story primeiro, né? Pra já ir salvando Ele vai pedir aonde vai salvar Enter Yes Bom Já salvei com esse parâmetro aí já, ó Alterado Ok? De volume Porém, eu preciso dar mais volume na performance aqui agora, né? Bom, performance tá aceso, né? Aqui, ó Vou apertar aqui agora, ó F6 Né, ó Efeitos E Lá embaixo aqui, ó F1 A gente vai apertar no geral, ok? Apertou geral, ok? Daí a gente vai pro segundo item aqui, ó F2 Que é o level MEF Apertou Não é esse ainda não Ele vai aparecer aqui agora, ó Master FX Master Equalizador, ok? Então, aqui, ó SF3 Master Equalizador A gente vai colocar tudo aqui, ó Mais 4 Mais 4 Mais 4 Mais 4 Mais 4, ó Ó Ficou o volume geral agora, ó Sax Subiu tudo, então Feito isso Beleza, né? Você vai pegar story E salvar de novo Enter Yes Tá salvo agora com o Ó Ficou bem legal E aqui Então O volume agora Não precisa dar aquele talo ali Na No volume geral Né? Porque o volume Já ficou legal Geral da performance aí Então É isso aí Nossa dica de hoje Música Legenda Adriana Zanotto